Ficou em segundo lugar, melhor violê do Brasil. Não, de Brasil não, de Poã. Uma pequena diferença. De Poã. Mas o Zumba falou que só tinha dois? Não, melhor violê de Poã. Eu fui em segundo lugar. Mas ele falou que só tinha dois participantes. Qual dois participantes? Ah, tá mentira. Não, mete fiche aí, vamos lá. Tá desumando. Mas como dois? Ô, Diva. Festival da Biola, lá do Bolinha, não é dois não. Ô, Diva, mete fiche aí que tá gravando aí, ó. Não, essa é a música, ó. Um, só um pouquinho, vem. Já não sei, se é amor, o que eu sinto no meu coração. Eu só sei, que é esse amor, o que eu sinto no meu coração. Se eu te olho, pinta o desejo do gosto. Eu sinto no meu beijo. E a calma, quando você vem me tocar, chega a pés. Eu sinto no meu coração. 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 Prazer meu lindo, pará. Eu te amo. Eu estou me namorando por ti. E não sei como explicar. Esse amor que vem aqui de dentro. Bate louco desse mito. Eu só sei te amar Estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem aqui dentro E bate louco o sentimento Eu só sei te amar Eu só sei te amar Te amar Te amar Sucesso Foi mais ou menos, mais valeu É isso aí, rapaz